Abraço 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 sem a vida, nada sem o direito de nascimento. Sou quem escolheu defender os cautivos que não têm voz, não têm voz. Nada é mais genial que a família, nada que o diseño original. Não te deixes engaçar por quem te abusou, te confundiu e te quer engaçar. Não há nada maior, nada superior que a vida, a família. Nada é mais genial, nada mais essencial. Não há nada que a vida, que a vida e a família. Por a vida, a família, por a alma de América. Não há nada maior, nada superior que a vida e a família. Nada é mais genial, nada mais essencial. Não há nada que a vida, que a vida e a família. Que a vida, que a vida e a família. A família. Oh, 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 oh